Olá, olá, pessoal! Estamos de volta agora com o programa de número 51 e preste atenção, um assunto muito importante aqui na programação da Rádio 99, a rádio que ouve os motoristas. E vamos tratar de um assunto, olha, que vai mudar positivamente a vida dos nossos taxistas, é, as corridas diárias de você, nosso parceiro 99. E o Marcos Copa, que está aqui conosco, ele é o gerente de operações da 99. Marcos, conte-nos esta novidade. Olá, Marcelo! Olá, amigo taxista! Bom, a novidade dessa semana é que a gente encontrou, a pedido dos nossos amigos e parceiros taxistas, uma forma de melhorar a distribuição das corridas para eles. E de que forma vocês irão fazer esta mudança? Ótima pergunta, Marcelo! Bom, toda vez que a gente encontra com os nossos amigos e parceiros taxistas, sempre surge a pergunta de como que a 99 faz para privilegiar e beneficiá-los. A gente, a partir de agora, vai trazer cada vez mais corridas para aqueles motoristas que mais aceitam corridas com a 99. E qual a vantagem para este motorista? Aquele motorista que aceitar mais corridas pela 99, agora, na nossa forma, via sistema de entregar as corridas, vai ter benefícios. Ou seja, o motorista que for mais fiel, que mais aceitar corridas com a 99, terá preferência na hora de receber mais chamadas. E como a 99 vai conseguir acompanhar esses resultados dos motoristas? A gente sempre busca um olhar mais operacional para entender que o que a gente está fazendo está beneficiando os nossos parceiros taxistas. Diante disso, a gente já observou, nas últimas semanas, uma melhora significativa na entrega do nosso serviço para o passageiro. Ou seja, quando a gente olha os números de corridas que não foram atendidas, esse número diminuiu. É uma consequência muito clara do que a gente tem feito para atrair e fazer com que os nossos parceiros taxistas aceitem e entreguem mais corridas para os nossos usuários. E agora, Marcos Copa, deixa o seu recado final ao amigo taxista. Pessoal, eu acho que aqui a grande mensagem é acreditem e continuem correndo com a plataforma da 99. Estamos constantemente olhando e conversando com vocês para achar as melhores formas de trazer os resultados, aumentar os ganhos e gerar uma experiência muito boa para o nosso usuário. Agora, a gente conseguiu, de uma forma real, beneficiar e privilegiar os motoristas que mais correm com a gente. Continuem acreditando, continuem correndo, que a gente vai crescer junto. Olha, muito bacana a mensagem, né? Então, boas corridas aí, motorista. E você, quer emitir a sua opinião a respeito do programa de hoje? Gostou do programa? Tem alguma dúvida? Olha, mande-nos agora a sua mensagem de áudio via WhatsApp. Anote o número. Código 11-99389-5762. Código 11-99389-5762. Fale seu nome e também da cidade de onde você está, no caso, trabalhando. E na medida do possível, todas as mensagens serão respondidas aí na programação da Rádio 99. Muito obrigado pela sua participação e semana que vem, sempre com novidades, aqui na programação da Rádio 99. A rádio que ouve os motoristas.